Como é isso aqui? Isso aqui só tem vista bonita. Aqui só tem vista bonita mesmo, tem que ver outro quarto. É minha primeira vez no hotel. Comendo. Isso é pra nós sentar? Por que que no hotel não se pode fazer barulho? Vamos tentar ver outro lugar, porque nesse quarto onde nós não temos ar condicionado. Estamos a tentar ver outro quarto. É chique, só ver isso nos filmes. Esse, sinceramente, está mil vezes melhor que aquele, tem televisão. Aquele não tem televisão. O quarto de banho é mais suave, tem espelho. Acho que a ideia realmente vai ser trocar. A vista aqui também é agradável. De novo é agradável. Vamos trocar. Já, é isso. Já me perdeu. Não sei se foi ou não. Você fez fazer isso? Tem câmera aqui? Nosso quarto. A solução vai se trocar. Agora estou sem serviço. Lá onde nós estávamos. Tinha serviço. E internet. Agora estou sem serviço. Estou sem rede aqui. Pontos a seguir. Quando se aluga ou quando se... O hotel se aluga ou se faz quem? Se hospedamos no hotel, para quem faz vídeos, tem que ver primeiro a internet. Aqui tem internet, mas... Olha só. Aqui tem internet. Mas, infelizmente, não pagaram mesmo. Como eu vou tentar entrar aqui, não conseguem pagar a internet. Mas, enfim. Segundo o meu pai, na recepção a internet é mais forte e é melhor. Vou fazer tour. Aqui, possivelmente, é o escritório. Meu pai está falando telefone, por isso não vou gritar a CMR. Então, aqui é o quarto. O quarto é pequeno. O quarto é pequeno, realmente. Mas, é bom. Serve muito bem. Esse aqui. Eu já posso mostrar o corredor. Esse aqui é o corredor do hotel. Estou emocionado. Ei, lá é pia. Aqui é o guarda-fato. Olha, isso tem que estar confortável. Porque se não está confortável, eu não sei se vou me tapar com o que é. A televisão não sei se liga. Realmente, não sei se liga a televisão. Tem comando aí? Se liga até... Quem quer apresentar a coisa? Tem que sair luzes aqui? Eu não sei se as luzes ligam. Sou o Mac Liga aí, que está no meu lado. Assim, já estou a ver falha. Bem que eu não vou fazer nada, porque eu sou vindo duro de mim mesmo. E acho que simplesmente é isso. O quarto é esse. Essas são as minhas coisas. Para quem não sabe, nós saímos de lua. Devemos direitamente para o Ambo. Eu ainda nem sei porque vivemos no Ambo. Dá para ligar na polícia com esse telefone. O quarto é esse. É pequeno. É verdade. Eu não sei se as paredes são muito finas. Esse termo fina. Eu aprendi no vídeo dos outros. Faltava mostrar o quarto de banho, né? Eu sei que vocês querem ver o quarto de banho. Aí onde vai acontecer grandes punhetas. Vai me assistir. Eu acho que eu vou cortar essa parte. Estou feio, né? Eu sei que a imagem está mesmo péssima. Olha só o que me deram. Olha só. Aqui tem roupão. Mas sou de rico. Eu acho isso. Mas enfim. Tem aqui o copão. Acho que essa fita é para usar realmente na cabeça. Eu acho que... Eu depois vou... Eu tenho banho. Será que vocês devem tomar banho comigo? Não. Também estou sendo muito atrevido. Desculpa. Outro ponto negativo. Talvez... É porque aqui... É... Talvez seja o destino, né? Mas acho que isso, velho. Alguém... Alguém... Alguém meteu pó. Aqui... Eu tenho... Eu já fiz os meus cáculos. E realmente acho que isso é cocaína. Tenho uma certeza que é. É. O que tu me meter na cabeça é pra cima? O que tu me meter na cabeça é pra cima? O que tu me meter na cabeça é pra cima? O que tu me meter na cabeça é pra cima? Não. É pra marar onde? O que tu me meter na cabeça é pra cima? É pra marar onde? Num cinturão! Eu pensei que isso fosse da cabeça. Velho, a minha casa não estava. também tem um desce e lá não tinha esse negócio agora vai falar que não é isso é para pegar aqui na cintura não amarrar e amarei de novo na cabeça o senhor tem que ligar eu não tô satisfeito com o serviço tem que ligar a minha comida não tô trazer agora é hora de mostrar o quarto de banho também isso aqui não tem sabonete esse é o quarto de bairro olha se não está bem ver melhor até por fomei não é que tá tipo de fomei meu mas que isso é um sabonete eu não sei se realmente isso é um sabonete aqui tem dois e esse é pobre é complicado eu não sei o que que sabonete que não é pequeno eu não sei porque eu nunca eu nunca eu nunca tive no tempo é minha primeira vez eu tô assustado minha vista tá vermelha você tá pensando que eu fumei eu repetei outra vez eu fumei eu não posso falar vermelha olha a tecnologia olha 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 o meu Deus é o local onde eu vou tomar uma nave espacial isso agora como é que liga isso não tá abriu eu acho que mexe à toa não sei a tecnologia não não sinceramente a tecnologia e eu mexia onde eu tenho eu banhei já transferi os vídeos aqui no computador e agora vou sair vamos sair para para jantar para ver se vamos comer alguma coisa eba e aí eu tentava restaurante tem um perto 10 minutos a pé de carro a três minutos e isso a direção mesmo que o papá tá aí tem um restaurante daqui a três minutos o ministro de estado general francisco eu vou furtar boa noite tá bom tá bom eu acho que não vou comer carne e eu acho que vou comer com peixe tá bom qual entre vocês está aqui eu vou levar enquanto você vê o meu pai que ia sem problemas ah sim tem que pesar sim nós chegamos no situando em que você tem que servir segundo meu pai não serve serve eu não sei porquê com o estúdio começo batata frita com frango nós viajamos acho que às seis horas chegamos aqui no Ambo às 14 horas cansado bem cansado mesmo eu espero que vocês estão a gostar esse tipo de vídeo a mostrar mais minha vida eu quero poder mostrar mais isso eu não conheço nada aqui do Ambo nesse local nesse restaurante onde nós viemos acho que vocês viram como que funciona ele serve você escolhe o que você quer comer ele serve aí depois você tem que pesar não sei porquê porque sempre que eu venho com o meu pai não vai super difumos muito com que zaca feijão e você tem carne de que carne de vaca carne de vaca para mãe nesse cara vamos de comer que é isso agora é para o hotel ó Eu tô com medo, tá aqui porque eu tô assombrado, mocha, eu não sei porque eu assisti o filme do hotel César e o outro assombrado, mas agora dá medo de ficar assim, meu tempo. Então é isso, vou descansar e amanhã vou filmar, amanhã vou gravar outro vídeo mostrando talvez a cidade. A televisão finalmente funciona afinal, quando eu tava tomar banho, eu descobri, eu fui basculhar um pouco aqui, descobri que aqui tem um cofre, olha só, olha, isso aqui é um cofre, nunca vi, só vi nos filmes e hoje encontrei um cofre aqui, né, só queria abrir, eu não sei se vou gravar um vídeo tentando abrir o crof, crof, também ninguém vai assistir vídeo de crof, um cofre que encontrei no meu quarto do hotel, vou tentar abrir o crof, crof, não gravo mais, eu tô bastante cansado, espero que vocês tenham gostado, gostar do vídeo, amanhã vou voltar a filmar e é isso, vou tentar trazer frequência aqui no canal, é isso que eu quero realmente trazer, frequência, vou tentar trazer processos aqui do passaporte, do visto, pra vos ajudar também, pra quem quiser viajar, claro, né, como alguém que nunca foi no hotel, eu tenho que provar as mantas, tem que provar os lençóis, enfim, a televisão já tá pra brastir, né, vamos tentar ver o que o canal está apresentando, vamos ver o que o canal está apresentando, o WhatsApp do velho, meu, no hotel não tem canal de pano, meu, no hotel não tem brasileiro, e você não tá conseguindo ver, sério, tá tipo só um vulto, amanhã eu continuo com os vídeos, e é isso, eu já disse também pra vocês que amanhã eu continuo com os vídeos, tô bem cansado, vocês acompanharam, se calhar, todo o trajeto, todo o trajeto, eu quero mandar-se pra Angola, quero mandar-se pra Portugal, pra Salto Homem-Príncipe, pro Brasil, pra Cabo Verde, até amanhã, e falou!